Prepare-se para levar mais uma vez o jogo com o poder dos elementos. Nosso próximo Core Set, Booster Pack, Main Collection, coleção de 100 cartas, chame do que você quiser, que irá chegar aqui no TCG. A partir dos próximos dias, vários eugtubers, e com certeza não será o marquinhosomba brasileiro, irão divulgar as novas cartas e arquitipos desta coleção. Se você é meu caro curtado que estava esperando o repreendido de PNelson, fique tranquilo que ele chegará nesta coleção. Porém, na sua versão está Light Super Rara, uma versão que vale mais do que 2 unidades da sua casa. Ou seja, vende tudo o que você tem, compra essa cartinha e ajuda a nós aí. Prepare aí seu calendário de lançamento, pois o primeiro arquitipo a ser apresentado será os Sprites. Ou Sprite, Splash, Splinter, Spock. Esse novo arquitipo que trabalha com mãos de níveis 2, Link 2, Rank 2, Pendulo 2, Exit 2, Tudo 2, Colocando aí vários Spans de mãos no campo, inclusive a sua mãe, que irá ser o novo caos aqui no TCG. Podendo ser aí basicamente um Tier 0. E fiquem ligados que agora teremos os Tiaras das Lamentações. Sendo aí basicamente uma fusão de Light Zone com os Usos Shadow, esse arquitipo aí tem o enorme potencial de ser o próximo como Tier do jogo. Já que ele pode aí milamascamente todo o seu deck, fazendo aí várias e várias fusões genéricas. É claro que você pode BTA em sua cópia de Vida de Straffort, lançada na nossa última coleção. Então corre lá para a sua loja mais próxima e ajuda a nós. E vamos falar das melhores cartas dessa coleção. As Staples. Apresentando uma versão feminina do Nibiru, que pode aí tributar todo mundo, um Exit, passar a spam em vários decks, a carta magia que não pode ser negada, e é claro, uma armadilha bem interessante, e todas as outras cartas Staples dessa nova coleção, que pode ter um impacto no jogo, hein? E quem aí lembra aí da nossa última carta que a gente anunciou? Sim, vamos anunciar agora aí o novo arquitipo exclusivo TCG. GOOCHE! Poxa, hein? Esqueceram de colocar um S ali para ficar Ghost. Mas beleza, vamos relevar. O novo arquitipo exclusivo TCG, porque sim, temos que ter aí nossas diferenças do OCG. Esse arquitipo tem uma grande probabilidade aí de ser um flop, já que é exclusivo TCG. Sua estratégia de vocair seu moço sincrono no turno do oponente, para poder banir aí totalmente o campo dele, inclusive a alma dele, e também ganhar seus pontos de ataque na sua volta daquele IPM OTK. Esse arquitipo irá trabalhar aí basicamente com o tipo peixe, com um atributo de água. Infelizmente aí, nossos amiguinhos da Konami, não anunciaram os efeitos e os nomes dessa carta, então vamos ficar aí na expectativa, e teorizar aí o que esse arquitipo pode fazer. Spawn Mark, está na cara que ele será um deck de sincrono, porém vai ser meme, é claro. Sim, temos essa possibilidade. E como de costume, a Konami não irá livrar todas as cartas dessa coleção, porque irá continuar na Darkwing Blaster, ao próximo Amém Colégio, que irá chegar apenas em Outubro. Fica atento no canal para não perder nenhuma novidade dessa coleção. Chega mais aí, gastando seu dinheirinho suado e enriquecendo nós. Poder dos Elementos, disponível a partir de 3 de agosto nas melhores lojas do Brasil. Konami, patrocina nós. E aí